Estudar sem revisar certo é como encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, é impossível mantê-lo cheio. Você se esforça, estuda dia e noite, mas tudo que você estudou vai embora pelo buraco. Então hoje vamos analisar as três formas ruins de revisar e três formas melhores para você fazer no lugar. A primeira forma de revisar é reler. Você acha que ao reler, você vai relembrar aquela informação, vai deixar tudo fresco na memória? Acontece que rever ou reler aumenta a sua familiaridade. Você sente que está sabendo mais, você sente que já conhece aqueles nomes, que já entende mais ou menos as ideias, mas isso não se traduz em memorização. Na verdade, esse artigo do Dunlosky fala que é uma das piores técnicas de estudos e não serve para nada. Nada que não seja sensação de aprendizado. E ninguém passa com sensação de aprendizado. A segunda técnica é ler mapas mentais ou ler resumos na internet. Não é de todo ruim fazer isso. A questão é que o seu tempo pode ser melhor aproveitado de outras formas. O que acontece quando você lê algo que já está pronto? É um estudo passivo. Você não está trabalhando aquele conhecimento, você não está criando nada, você não está resolvendo um problema. Então acaba que a sua revisão não é tão boa, a sua memorização que vem dessa revisão não vai ser tão forte. E aí a terceira forma comum de revisar, que já é um pouco melhor, é fazer uma lista de um assunto. Então digamos, você quer revisar a botânica, você vai lá e faz uma lista de botânica. O problema é que quando você faz uma lista de só um assunto, o que está acontecendo com os outros vários assuntos que você não está fazendo a lista? Você está esquecendo. E ao focar só em um assunto, você vai recair no sobreaprendizado. Então depois de umas cinco questões, ou às vezes até umas oito questões, você vai só repetir aquele assunto e não vai aprender nada novo, não vai revisar coisas novas. Então em vez de fazer a lista só daquele assuntinho, você faz uma lista de vários assuntos misturando as questões. Ou seja, você vai ao aplicativo de questões, seleciona lá os assuntos que você já viu e resolve. Ou pega a sua apostila e em vez de fazer todas as questões de um assunto, faz a três e a cinco do capítulo um, a três e a cinco do capítulo dois. Sabe, vai mesclando vários capítulos para não ficar um conhecimento compartimentalizado sem integrar com os outros assuntos. Então ao misturar vários assuntos, você acaba que usa todas as melhores técnicas juntas. Então você usa a prática espaçada, você faz questões e intercala assuntos, que vai te ajudar até durante a prova. Porque tem duas partes de resolver problemas. Tem a parte de resolver mesmo, mas tem uma parte anterior que a gente nunca presta atenção, que é escolher a estratégia de resolução. E quando você faz questões intercaladas, ou seja, questões de vários assuntos misturados, você treina essa primeira parte, que é escolher a estratégia de resolução. Às vezes duas questões parecem super parecidas, mas elas são resolvidas de formas completamente diferentes. Então é muito legal você treinar questões que parecem iguais, mas se resolvem de formas totalmente diferentes. Porque se isso cair na prova, você vai resolver super rápido. Então, ou seja, melhor técnica de estudos que a gente viu até agora, resolver questões misturadas, intercaladas e espaçadas. Então sempre, toda semana, por uma hora para matemática, por exemplo, e menos tempo para outras matérias, você pode ir lá em um aplicativo de questões e selecionar os assuntos que você já estudou. Essa se chama Lista Sniper. E é a revisão 1 do método Sniper de questões. E aí a segunda forma de revisar, meio que uma consequência da primeira, é buscar na teoria exatamente o que você não sabe. Então você fez a Lista Sniper de um assunto, e aí você descobriu uma questão que você não sabe. Você vai nesse ponto da teoria, ou seja, você não vai ler o capítulo inteiro de novo. Você vai nesse pontinho da questão. Lá no assunto, estuda esse ponto. Meio que um detetive que não vai ler de novo, tudo de novo, não vai ver a aula de novo, vai procurar aquele detalhe que você não sabe. E assim, ao fazer isso várias vezes, a sua revisão fica mais fluida, você volta exatamente no que não sabe. Isso é totalmente diferente de alguém que faz, por exemplo, um simulado e anota lá no caderninho, revisar ecologia, revisar botânica. Não, você já está toda hora voltando nesses assuntos, em pequenos pedaços do assunto, mas você está toda hora voltando. E não fica essa montanha de revisão que você tem que fazer. Uma terceira forma de revisar, e assim, eu não recomendo sempre, é só às vezes, só quando um assunto, assim, está muito confuso, está difícil de entender. É fazer um esquema desse assunto. Isso é algo a se fazer, principalmente em assuntos mais difíceis, mais complexos, que uma coisa se mistura com a outra. Você monta um esquema, pode ser um mapa mental, de um assunto, e isso você faz durante as questões, sabe? Você está lá fazendo as questões e está resolvendo, e está descobrindo o padrão do assunto, aí você monta um esquema desse. Por exemplo, os raios no espelho. Ai, como que vão ser os raios no espelho? Côncavo, convexo, no foco, longe do foco, no centro. Aí você monta um esquema. Tá, se o raio for aqui, vai passar por aqui, você faz para todos eles. E fica muito claro para você o que vai acontecer, sem precisar decorar. E esse tipo de esquema, você pode montar em biologia também, ou em matemática. Então, às vezes, a gente não precisa parar só nas questões. Dá para montar um esqueminha de um detalhe desse assunto. E isso pode ser bem legal, e é uma forma super ativa de você revisar. Então, ou seja, trocamos, reler, ler mapa mental ou resumo, e fazer uma lista enorme de um assunto, por fazer lista sniper, voltar exatamente no que você precisa na teoria, e criar um esquema, um mapa mental, de um detalhe de um assunto difícil. Então, assim, eu aposto que já vai melhorar bastante a sua revisão, para a gente não deixar esse buraco aí no seu balde. E outra coisa, é que a revisão não precisa ser demorada, não precisa ser difícil. Então, ao seguir a ideia da lista sniper, a ideia é que, com, sabe, três horas por semana, você sempre consiga revisar tudo que você já estudou, e sempre fique tudo muito fresco. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, muito obrigada por assistir, e continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!